Vamos para as ruas de Curitiba, conversar com a Eliana Cleto, estar junto com o nosso cinegrafista, o Ottoniel Silva, porque, Elen, hoje também o dia vai ser daqueles que tem troca no governo do Estado e uma grande de uma mobilização também por aí. Bom dia. Tudo bem, Riva? Bom dia. Que sexta-feira, né? Que sexta-feira essa aqui na capital paranaense. Pois é, a gente fala ao vivo aqui do Centro Cívico em Curitiba porque às 11 horas da manhã a cerimônia de troca de governo entre Beto Richa e Cida Borghetti deve movimentar aqui o Palácio Iguaçu. Nós vamos dar uma volta agora, Riva, para te mostrar como é que está o policiamento aqui no Palácio Iguaçu. Muitas viaturas da polícia militar estão cercando aqui o Palácio Iguaçu, de acordo com a assessoria da PM. Eles não vão aí divulgar a quantidade de policiais que está envolvida nesta operação, mas de acordo com a assessoria, Riva, é uma operação padrão para evitar aí qualquer tipo de tumulto, para garantir a integridade de quem vier aqui participar dessa cerimônia. Lembrando que são previstos protestos, principalmente pela PP Sindicato, a Associação dos Professores aqui da Rede Pública do Estado, estão previstos protestos. Ontem os professores chegaram a fazer uma sessão de foguetório em comemoração à saída de Beto Richa e hoje também estão previstas aí algumas manifestações aqui no entorno do Palácio Iguaçu. São muitas viaturas da Rotam, da Rocam, que é o batalhão de motos, tem também os batalhões aqui de Curitiba e a cavalaria também deve chegar em instantes para fazer aí a segurança desse evento. Às 11 horas da manhã, essa cerimônia tem início com várias autoridades, também a troca de governo, Cida Borghetti agora assume o governo do Estado por nove meses, ela que deve ser candidata também a chefe do Executivo nas eleições de outubro. Riva. Já se colocou como pré-candidata, inclusive, no Paraná Noir, nós já conversamos com ela no Oito em Ponto Especial. Helen, rapidinho, para dar uma pitada para a gente, as ruas aí em volta do Centro Cívico, principalmente do Palácio, estão fechadas neste momento, não tem trânsito ou ainda está liberada a movimentação? Claro. Muito bom lembrar, viu, Riva, todas essas ruas estão fechadas, vou pedir para o Tonel mostrar lá em cima, poucos carros passam, viu, Riva, apenas carros oficiais, carros da imprensa, também algumas pessoas que trabalham aqui na Assembleia Legislativa ou na própria sede do governo estadual podem passar. O trânsito aqui na região do Museu Oscar Niemeyer é muito intenso, então você que vai sair de casa agora para trabalhar, para ir para o colégio, enfim, evite a região do Centro Cívico, porque as ruas estão fechadas pelo Batalhão da Polícia de Trânsito e assim devem permanecer ao longo de toda essa manhã. Riva! Riva!